Bom dia, Leandro! Eu sou a Luciane. Hoje eu estou passando aqui para te agradecer. Queria te mostrar como é que está a minha lavoura. Carregada. Então, eu estou em Curitiba, aqui no Paraná, e aqui está muito frio. Então, eu estou com a estufa fechada hoje. Apareceu o primeiro solzinho hoje. Estava já uma semana chovendo muito. E ainda está abaixo de 10 graus hoje. Mas hoje eu vou abrir a cortina. Eu queria te mostrar como estão carregados os canteiros e te mostrar como estão bonitas. Olha que coisa linda que estão! Eu estou impressionada. Até teve uma... Eu fiz um curso de morango recentemente e o fechamento do curso foi aqui na minha lavourinha. E a professora, os instrutores, os alunos estiveram aqui. E ela ficou impressionada com o tamanho da carga de morango nessa época. Porque aqui no frio, não deveria estar tão carregado. Mas eu estou bem feliz com a minha lavoura. Nossa, apesar de problemas. Pragas ainda tem bastante. Mas ali está bem bonito. E eu queria te agradecer pelas dicas, pela ajuda que você me deu. Porque eu só estou cuidando, né? Agora para não perder novamente. Porque eu perdi uma florada inteira por causa do oídio. Eu comentei com você que era um oídio diferente que estava tendo aqui, né? E realmente parece que esse oídio que está dando aqui no sul não é um oídio normal. Parece ser uma mutação. Então agora ele deu uma controlada. Mas ainda é um problema esse oídio aqui na nossa região. Porque antigamente era uma coisa fácil de ser tratada. E agora está bem complicado. Os morangos grandes, bonitos e bem carregados, Leandro. Então só estou passando hoje para agradecer as dicas que você deu. Sempre quando você fala sobre alguns detalhes importantes que a gente tem que tomar atenção, né? Então só estou passando para dar um bom dia. E muito obrigada para você. Um abraço, Leandro. Leandro.